E aqui minha filha, para de ficar mandando mensagem pra ele Porque ele tem família, eu não vou falar com você de novo não Aqui, figaronte querida, figaronte Quer ver o meu amor? Aê, Jaces Mix, manda pra elas papai Manda pra elas Amor, alê, alê, dançava igual a lalala Amor, alê, alê, chanta dos lados Império do sol, esse é inconfundível E aqui minha filha, me ameaçando, bate o jogo da piada Mas você não sabe que você quer mal amor Foi mal a casa, é o carai tá arrasando o que eu tô buscando Pro meu marido o mensagem já tá mandando Contigo não tem conversa, não sabe o que eu tô falando Então tô mandando mensagem, rock baby me levando Não vai passar batida, acha que eu tô de brincadeira Se trompar na rua vai ter surra de madeira Se trompar na rua vai ter surra de madeira Falando que vai bater, falando que vai me agredir Mas cachorro aqui muito late, eu não consigo me ferir Cachorro aqui muito late, eu não consigo me ferir Mas cachorro aqui muito late, eu não consigo me ferir Mas cachorro aqui muito late, eu não consigo me ferir Cireca, o império do som A galera dança Se troca, eu já tô aqui Fica mais tempo Tô alistando ele de longe Refusão na mulher Falou que hoje eu mereço Com uma condição Seu senhor tá gostoso Seu que tá gostoso Seu senhor tá gostoso Na conta do pentão Seu que tá gostoso Seu senhor tá gostoso Seu senhor tá gostoso Na conta do pentão Com o banco do carona Que eu tô toda molhada Na pensão de cutaria Vem meu foda, eu tô com raio Pode, 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 pode Dando mais citar Se o carro balançar Eu não quero saber de nada E já tá forte Pode, pode, dando mais citar Seu carro balançar Eu não quero saber de nada E já tá forte Pode, pode, dando mais citar Seu carro balançar Eu não quero saber de nada Pode, 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 pode Acesse o canal da Infério do Som no Youtube E em SuaMusica.com E curta o Melhor do Reggae